Novos capítulos sobre a denúncia de abuso sexual contra Neymar. O astro da seleção brasileira se manifestou mais uma vez sobre o assunto nas redes sociais. A seleção brasileira está treinando na Granja Comari, no Rio de Janeiro, se preparando para as próximas partidas das eliminatórias da Copa do Mundo no Catar. Neymar postou em uma rede social uma foto deste treinamento, mas tapou o logo da marca esportiva com quem está rompendo aí e escreveu que nada e ninguém tire esse meu sorriso, entre aspas. Na última sexta-feira, Neymar já tinha ido às redes sociais e negou todas as acusações e disse que irá se defender como fez no outro processo de agressão sexual em que ele foi acusado em 2019. Esse novo caso de assédio sexual teria acontecido durante uma viagem para Nova York, nos Estados Unidos, em 2016. A empresa alega que o jogador não colaborou com a apuração do caso e, por isso, decidiu romper o contrato.